Esse foi eu em 1972, sete projetos. Aí, aconteceu uma história que não importa. O Bodiano comprou o terreno e o filho dele, Cláudio, fez o projeto. Mas o projeto era só o canal de entrada e aquele redondão que tem logo na entrada. Passou o canal, não tinha mais nada. Aí o Bodiano esteve na minha casa, eu mostrei para ele meus desenhos todos, as praias, era diferente o projeto. Bem diferente, mas a entrada no mesmo lugar. Ele me pediu na hora de ir embora, você me empresta esse papel? Ele disse, não, meu Deus, ele foi embora. Alguns meses depois, ele me procura perguntando quanto me devia. Porque ele tinha usado um monte de ideias. Aí ele disse, não, não deve nada, eu fiz isso para a minha cidade, que vai ser bom para a cidade. Isso era em 81, 82, por aí. Pô, muito obrigado, ele está saindo. Eu disse, não, peraí, não dei de ideia, você me deve. Ah, quanto eu devo? Não, não é quanto, é o quê? O primeiro bar para entrar na Marina é a Barracuda, meu barco. Fechado. Passou-se tempo, no dia da abertura da Marina, eu ganhei isso semana passada, semana retrasada. Porque hoje você tira foto com o celular, naquele tempo tinha que ter que marcar. Eu nunca soube, eles passando a limpo, passando a limpo, limpando lá uma área do escritório do Modiano, descobriram essas fotos. Do dia da inauguração, olha só. Olha aí, tudo vazio, meu barco aqui. É ele mesmo? Cheio de gente. Olha aqui o meu barco, quanta gente tinha a bordo. Olha que loucura, cara. Eu tenho um monte de outras fotos que eu ganhei agora, semana retrasada. Olha só. Isso é história, velho. Perfeito. Foi o dia da abertura. Olha só, não tinha nada, tá vendo? O barco tá aqui, ó. Primeiro barco a entrar no marco da Marina. O Modiano comprou no... Fronteão. Barracuda, velho? Barracuda. A Barracuda tá comigo. E tu tem até hoje, né? Claro. Barracuda é de 1970. São 50... Meu Deus do céu.